Imponente! As torres pontiagudas podem ser vistas de longe, no coração de Aracaju, uma parte da história da capital sergipana, a catedral dedicada à Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira da cidade. Isso aqui é a Capela Sistina de Sergipe, do centro de Aracaju, portanto, a Igreja Mãe de Sergipe. A Catedral Metropolitana de Aracaju foi construída praticamente com recursos só da Igreja Católica, foi fundada em 1875. É um templo que praticamente é da mesma idade da capital sergipana e, sem sombra de dúvidas, um dos mais belos projetos arquitetônicos da virada dos séculos XIX e XX. Essa era a forma original da catedral. A foto é de meados dos anos 30. Numa das reformas, ganhou as torres que apontam para o céu. O edifício segue o estilo eclético, com características marcantes do neoclássico. Em cada contorno das paredes, uma pintura diferente. No teto do altar, o momento da Assunção de Nossa Senhora. O pintor italiano Gatti retratou o vislumbre dos apóstolos ao testemunhar o momento do arrebatamento do corpo da Virgem Maria ao céu. Mas o templo está fechado para restauração sob a supervisão do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Amanhã, na segunda reportagem, vamos acompanhar como está essa obra. Acesse o nosso site www.fema.org.br 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 Acesse o nosso site www.fema.org.br